Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal da La, 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 la... Eu tô nervosa! Tô no vídeo de hoje aqui com o Bobin. Eu, pega o berrante. Não me forei pegar o berrante hoje, que eu tô nervosa, tô ansiosa, tô assim, na expectativa, entendeu? A gente no vídeo de hoje vai conhecer finalmente o CT de LOL, mano. Galera, a gente tá indo pra lá e assim, ansiedade tá a mil porque a gente não sabe de nada, vai ser novidade pra todo mundo. vai ver então assim eu tô curiosa e faz muito tempo que tá sendo construído o pessoal falando tá ficando incrível vai ficar lindo não sei quem mas enfim a gente tá indo para lá e não sei quanto tempo falta só sei que a gente tá muito ansiosa e é isso contando com a continuidade da torcida de vocês né galera porque assim a gente ganha também por causa dessa energia que vocês passam com a hashtag golaude apoiando a gurizada tá ligado faz toda a diferença e foi o que eu falei eu não entendo muito bem de ló ainda mas quando eu parei para assistir eu quis saber tudo e ver os meninos jogando ver aquela emoção eu arrepiava juro você nunca joguei arrepiava falava que massa meus meninos jogando então bora de conhecer o ct que 12 dicas já estão esperando a gente apresentar eu acho que tem que ser tipo mordomos assim mordomos com certeza favor viu uma boa recepção não estamos aguardando então bora conhecer o ct de loll embora galera chegamos agora é hora de encontrar os meninos do dão e de incas chegou e vamos conhecer o melhor queria falar mas só de impressão de primeiro lugar assim já parece um local bonito por isso é bem bacana nossa gente a porta tem três alegria de altura de altura e aí é a obra bravo galera eu tô ansiosa eu tô pronta não é brava o bagulho Eu tenho uma crise de ansiedade, respira mãe, respira, você tem que sobreviver. E aí, mostra tudo? Vamos! Vai, galera! Volta, óbvio! DPO de Departamento de Alta de Alfa, mano. Deixa aí, deixa aí! Atrapalhei, atrapalhei. Nem ferramar quem tá aqui! Qual foi, rapaziada? Ei, peraí, peraí. Que isso, cunhaga? Acende a luz aí. Tô só relaxando. Gente, a luz acende... Olha! Rapaziada, chega mais, chega mais. Seja bem-vindo aqui ao Departamento de Performance. Acabei de chegar nos vídeos. Sejam bem-vindos aí ao CT, CT da Laude. Tava aqui fazendo uma sessão aqui de fisioterapia, né? Com a lenda aqui, conhecida como o God. Fala, galerinha! Beleza! Como é que é essa parte aqui do CT? Você que tá vindo aí acompanhar o pessoal aí todo dia. Conta pra galera de casa um pouco aí, pô. Então, aqui a gente faz a prevenção dos jogadores, né? Que eles ficam muito tempo sentados, muito movimento repetitivo. Então, a gente trabalha pra isso. Pra alto desempenho e prevenção das lesões. Eu tava aqui já conferindo, né? Porque não basta dar estrutura. A gente tem que ver se é boa, se é... Depois eu vou ver se é bom aqui também, pra aquela velhada, né? A parte da massagem é fácil, né? Quero ver os joguinhos. Depois mostra os joguinhos. Como é que é, como é que é? O God fez um exercício com a gente de controle, né? Coordenação motora. De coordenação motora, de reflexo. Tem que ter um ano, acho que eu vi. Vai ter palma, obrigado. Cara, mas o tempo que eu tava aqui, já deu aqui uma soltada aqui, cara. Não, mostra aí, já deu pra ver. Já deu aqui, já. Vamos fazer, eu acho que eu devia testar agora. Vamos ver se funciona mesmo. Vamos fazer uma horinha aqui. Meio horinha, cada um. Ó, vocês iam mais precisar pra gente. A galera quer conhecer o CP, o pessoal tá cobrando anúncio há muito tempo. Então, depois, depois. Então, depois a gente vai. Essa sala já tá maravilhosa. Ô, mas aquelas cadeiras ali, é pra quê? É de psicólogo? Parece cadeira de terapia. Parece mesmo. É que a gente também tem uma sessão de psicologia aqui. Que a gente vem, vai trabalhar aqui. Eu tô muito bravo com o dinheiro. Eu venho aqui me estressar. Mas você trabalha em individual ou em grupo? Cara, tem de tudo. A gente trabalha com equipe e também trabalha em individual. Porque eu acho que é muito necessário você poder falar sobre os problemas com o time. E não precisa ficar naquele medo ali de tipo, ah, alguém vai ouvir. Então, ele trabalha muito bem essa questão do individual. Confiança também, né? Não é só a mecânica, né? Tudo isso ajuda na hora do jogo também. Psicólogo, psicoterapia. Tem que estar completo ali pra poder chegar na hora lá e amassar os caras, mano. É uma atleta. É uma atleta. Como podemos ver que tá funcionando? Olha o físico de atleta. Olha o físico de atleta aqui. Banheiro masculino. O que é esse? Banheiro de quem é? PCD. Adaptado, né? Deve ser. É adaptado? É. Deve ser. E tem o feminino aqui também. Tem os banheiros normal, galera. Banheiro normal, privado, aquilo que você conhece. Pode abrir? Pode abrir? Pode invadir. A decoração. Alô! Brotando! Cabroca! Já invadiram aqui. Meu Deus do céu! Tem vontade. Tem que fazer! É uma sala completa. Aí tá fácil, né? Mano, não vou tumultuar aqui não, rapaziada. Mas aqui é a sala que as pessoas que ajudam no suporte, na estrutura, ficam aqui fazendo reuniões, pensando coisas importantes aí pro time. Tem ali o follow the noise ali na parede. Maravilhoso! Aí dá um salve pra rapazada de casa aí. Salve, pessoal! Caraca, coisa boa! Galera, só no botão de like aí, que ó... E aqui é onde a gente... Aqui é a melhor parte. Aqui tá bem semelhado! Mata aquela fominha! Que coisa! Ó, na hora de pausa! Baixa aí que agora você está no abraço. Só tem um purêzão ali que eu tô vendo. Não, não, não. Tem isso não. Tem isso não. Lá no Rio tem isso não. Com batata ou sem... Ó, não. Com batata. Com batata. É cachorro-quit com purê ou sem purê? Deixa aí sem purê. Sem purê. Pessoal aqui vendo JTV aqui, ó. Ó! Oi! Oi! Tô curtindo! Na vida boa. Milk, eu só na vida boa aqui, ó. Foi MVP, só tá aqui, ó. Galera, ó. Quem já tava aqui curtindo, assistindo aqui os Jogos da Academy, que hoje é o primeiro dia a estreia da Academy, é o pessoal da Academy e da Loud. Então a Liz tá aqui também. E aí Liz, gostando do CT? É demais, velho. Que incrível. Gostando da recepção da torcida da Loud. Gostou pra conhecer? De mim, de mim. As duas são. Para. As duas. Quero ver arrastar a Babi aí pro LOL também, jogar nas lives aí. Tô acompanhando tudo, tô assistindo tudo. Tô entendendo? Entendeu? Eu comecei a assistir. Eu falei pro Dudes. Eu comecei a assistir. Eu vi dois games e já tô achando que eu entendo tudo. Só pelo Tudor. Eu na vida. É facinho, é facinho, é facinho. E, rapaziada, tá aqui também meu Kyo, mano. Kyo, não queria falar não. Hoje já amassou no jogo da Academy, parabéns. Eles estavam jogando contra a Pain aqui, Academy. Mandaram muito bem, mano. Fala pra galera. MVP, hein. MVP, hein. MVP hoje? Eu não vi que eu tava aqui já. MVP, parabéns, mano. É isso. Mano, conta pra galera aí como é que tá a estrutura do CT. Tá gostando de trabalhar aqui com o pessoal? O time aí tá bem amigo aí, entrosado. Como é que tá? A estrutura do CT tá bem da hora aqui. Tipo, é uma estrutura que eu nunca tive em nenhum outro time que eu passei. E, tipo, a gente tá trabalhando muito todo dia aí. A estrutura da Laude é incrível. E queria deixar a torcida de geral aí com o apoio de vocês. É incrível. É isso. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha, tá bom de snack ali. O que o Fusion tá tendo aí? Nossa, tem sonho de falsa dieta. Quer dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos dar só uma olhada. Só por longe assim, né? Só uma olhada. Só uma checagem. Olha, por enquanto termina esse tour aqui pra ver se esse negócio aí não vai esvaziar mais. A gente ia colocar um desse na mansão, né? Eu também ia. Colocar um desse assim só de... Entendeu? Gente, não recomendo. Eu tô mais ou menos uns 24kg mais gordo em uma semana. Mas é só isso. Tá da hora, mano. O Fusion tá lotado ali também, ó. Não pode faltar. Não pode faltar. Ficar capudinho. Recomendo. Nessa área que você ficou mais na resenha, assim, durante os jogos... O que a gente mais passa aqui é quando a gente tá realmente comendo, almoçando, ou às vezes na pausa do treino. É, aqui é o nosso... Mas é onde a gente fica mais desenhando mesmo. Eu tinha também stories de vocês aqui, né? É, já vi stories também. Já vazou umas coisas no canal Láudilol. Pra quem não segue o canal Láudilol, perdeu os vazamentos do CT que saiu lá algumas cenas. Vocês tem que ficar esperto do canal. Tá bravo só. A gente vê aí, é absurda lá, né? E os vlogs, mano. Os vlogs tão absurdos lá, cara. O pessoal do Láudilol aí na rotina deles, então acompanha lá. Mas, mano, seguinte. Tá da hora essa parte aqui, o andar de baixo. A gente já acho que fechou tudo, mas... Lá em cima é que ficam os PCs, né? Lá é a parte séria. Lá é sem brincadeira. Lá é apenas trabalho. Lá é sem brincadeira, gente. Lá em cima não tem risadinha, mano. Sem risadinha? Sem risadinha. Então lá é coisa séria. Vamo lá. Vocês vão achar muito da hora, mano. Lá em cima tá muito bonito. Vamo lá, vamo lá. Chega mais. Aí, rapaziada, agora é sem risadinha, tá? Ué, é a casa de vocês aí agora. Aqui é focado. Aqui é só os pescados. Já tá todo mundo focado. Mano, sério. Cara de mal agora. Vamos sentindo pra comer. Rapaziada, aqui é a sala de stream. Caraca, tem uma cabine de stream? Caraca. Eita. 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 Aqui é sério. Aqui é sério. Rapaz. Aqui é sério. Aqui é sério. Aqui é sério. Galera, presta atenção nos detalhes. Eu tô olhando os detalhes aqui. Tá tudo muito lindo. Tipo, tudo... Todas as salas... Olha só. Eu gosto de detalizar tão grande. Muito da hora essas coisas. Tá muito analisado. Até as tropinhas lá do jeito. Até os tropinhas lá do jeito. Pra mandar o estilo, Luizão. Galera, então é o seguinte. Aqui tem as duas salas de treinamento. Da Academy aqui do lado esquerdo. Centro de treinamento sala 02. E do lado direito a sala 01. Uma delas o time que treina pro CB LoL do campeonato principal aí de League of Legends. E a outra é o time Academy. Que é a galera que tá meio que treinando pra subir aí pro CB LoL. E ser o futuro do LoL. É a nova geração. Caraca, mentira. Eu arrepiei, galera. Então vamos conhecer. Pode ir na frente aí que eu já conheço. Então vamos. Vamos dar um salve já. Eita. Tem que puxar a porta. Brotando. Opa. Meu amigo. Não é essa. Quem é esse negócio? Desculpa incomodar aí. A Taiga que tá fazendo. O que é isso? É pra massagem. É de massagem, isso aí. Isso aqui é pra massagem ao pé. Olha aí, Rita. Explica, Rita. Deixa eu fazer essa parouca. Só prendendo a minha tatuagem. Galera, Rita, também. Do time Academy, o moleque é massa, mano. A lenda. A lenda. Isso aí é pra dar altura pro meu pé. Porque senão... Eu não sabia que existia isso. Eu preciso de precisar disso, Pai. A gente precisa disso. O Ridan revoluciona a minha vida. É muito bom, é muito bom. É bom pra postura. É isso, Mara. É bom pra postura. O que é esse teclado? Pode ver? Fica. Então vamos atrás. Sweetizada. Nossa. Nossa, adorei esse negócio do pé. Vai ser... Eu fico balangando o meu pé na cadeira enquanto eu tô fazendo live. Mas que sala maravilhosa. Pai, você aí que é do cenário, já conhece todo mundo, apresenta pra galera aí que já tá treinando aí. Atrapalha o treino. Ó, Ridanzinha lenda aqui. Top laner mais rica do Brasil. Ai, tu usa nosso melhor mid laner aqui, humilhando já na solo kill e 2 barra 0. É o melhor. É o melhor. É o melhor de todos, contando da line principal, hein? Ó, ó, ó. Aqui o vem, aqui o vem. Ele quer se amostrar, hein? Ele quer aparecer. Ai, tô matando o cara lá. Que você é bom. Ele morreu. Aqui podemos ver a melhor jogadora, Laude Melchia, né? MVP de hoje. Vocês conheceram o meu piloto que tava lá embaixo e que eu peguei aqui. Eita, já tão, ó, estudando a partida. E nossa bot lane aqui, muito melhor do que a bot lane também do CBLOL, né? Aqui, Vavel e Vitinho. Essa é verdade. É porque pior é impossível. Que, inclusive, mandaram benzaço no jogo de hoje. Brilharam. Todos brilharam, né? Afinal, ganhamos. Infelizmente, foi mais um stomp. Nada novo sobre o sol, né, Grisada? Mas, por favor. Além dos PCs da galera aqui, tem mais esses PCs na lateral aqui, que o pessoal fica aí usando. Quem tem que ainda tá logado aqui? Aqui é o Brance. Aqui é o Brance. Tá logado aqui. Aqui é o Brance. E tem ali a staff também que fica aparecendo ali aqueles policial que fica vendo as câmeras de segurança, tá ligado? O pessoal fica só de canto ali estudando tudo o que tá acontecendo, mano. Dá um salve aí. Salve, rapaziada. E aí? Bom, fala pra nós então aí, mano, já que você tem experiência com o LoL aí, a galera sabe, fala quanto tempo você já trabalha com o LoL, o que você tá achando do CPI? Então, eu comecei a trampar com o LoL em 2017, né? São quatro anos já. Quatro anos. São sete splits. Passei aí com dois times e... Qual era? Conhece cenário? Conhece? Já passei por algumas GHs, né? E, cara, nada igual assim, tá ligado? Nada igual. Aqui não tem estratégia secreta não, né, Tampa? Tampa na edição a estratégia secreta aqui, Tropa. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Vamos conhecer a sala que vocês têm, né? É, eu quero conhecer a outra. Agora é a de vocês. É. Lá é só seriedade. Aqui a gente brincou ainda, mas lá... Ah, tá. O Dom tá lá, eu vou praticar meu inglês. Vou ver, eu vou praticar o meu e já sei tudo. Ih, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Ahhhh. Acabou a live, acabou a live, cara. E aí? É o tigrinho, é o tigrinho. Mas já tá tudo live na cozinha, não, rapaz? Ah, pois é. Chega aí. Chega aí. Deixa eu apresentar essa peça aqui, mano. Essa lenda. Rapaziada, esse aqui é o Brance, mano. Fala pra mim, mano. Eu já tô cascando o bico, galera. Por que você tá rindo, Brance? Porque eu acho engraçado. O Brance... Você olha pra casa do Brance, você já começa a rir, mano. Não dá. A parte do Brance é da Academy também. Chegou na Loud aí. O pessoal de casa tá vendo as lives dele achando tanto quanto legal. Porque, do nada, ele começa a fazer uns bailão, dançar na live. Bota uma clipada dele aí, mano. Adoro. Mano, o que você tá achando do CP aí, da chegada na Loud aí? Mano, bem demais. Tipo, tô muito animado aí pra esse ano aqui. Vai ferver. Quando a Loud me chamou, não acreditei. Não acredito que eu tô aqui ainda. Tá chocando. Mas, mano... E nem choque o menino. Eu conheci a Babi, conheci o PH. Que isso? Eu, eu, eu. E finalmente poder jogar, né? Porque Brancezinho, ele é tão jovem que ele nem pode jogar ainda. Mas em fevereiro vai ter você. Mano, a gente já contratou o cara na promessa. A gente nem tinha idade pra jogar. A gente trouxe e falou, mano, um dia você chega lá na idade, né? E aí a gente consegue jogar. E na cabine de stream aí? Tranquilo, acondicionado. Tranquilo, de boa. Desolado demais. Suado. Bem suado. Fazer os bailões. Fazer os bailões. Pegar a máquina de fumaça ali e soltar a dela. Soltar a fumaça. É isso, mano. Vamos lá, bora. Vamos lá, bora. Família, antes de nós entrar na sala mais importante, né? Que é a nossa. A gente pegou um fujãozinho aqui, tá? Aqui no nosso frigo, um barzinho. Monstro. Sempre temos que estar com eles. Acho que vamos. Cabo, é até um brinde, não? Claro, como você quer? Um brinde, Cabo. Olha o CT. Olha o CT. É mais brabo. A loud, é tudo. Isso aí. Agradecendo os patrocinadores aí. Que estão sempre apoiando a gente, apoiando a loud, todo mundo aqui. Tem um pouquinho de todo mundo aqui no CT. Tem, cara, uma ajuda de todo mundo. E não só dos patrocinadores, como de vocês aí que estão acompanhando a gente. Fortalecendo sempre. Então vamos entrar nessa sala aí, que tá arraibada. E só bora, mano. Estão preparados? Tá vendo os céus? O cara é estranho. Ai, meu Deus. Eu sou legal, né? Reservado. Você é mó aparelhão. Reservado quando tá no céu. O que é a vontade? Que bom. Que bom. Que bom, galera. Que bom. Caramba, esse teu. Que bom. Que bom. Que bom, né, velho? Que bom. Que bom, velho? Que bom. Que bom, velho? Ele sai voando! Melhor que meus PC de casa lá, velho! Mano do céu! Se eu sentar aqui eu viro pro? Aí não! Aqui eu tenho certeza que não! Gente, vem! Vem também deles! Ah, essa daqui, pera! Vamos apresentar a rapaziada aqui, vamos falar com a rapaziada aqui! Fala dele, solta a voz dele! E aí, tá da hora a estrutura aí? Tá, a estrutura tá muito brava, nunca vi nada igual aqui! Já tá com o logozão da Laude no fundo assim, já dando aquele estouro aqui! Top demais! Você tá aqui pra me apresentar? Oi! Apresenta aí o nosso primeiro integrante internacional ali, o DonArts! O Gwingle! A Gwingle e o Gwingle! Olha aqui galera, aqui é o DonArts! Prazer! Prazer, Babi! Apresenta pra galera aí que eu não sei falar inglês até agora! Galera, é o seguinte, o PHB lança isso aqui porque ele sabe que eu não sei nada de inglês! Vai lá, Babi! Vai lá apresentar! Pra aprender, pra aprender! Vai, Taiga, desenrola aí! A Gwingle! Oi, Don! Bem-vindo ao Laude, primeiro de tudo! Sim, obrigado! Eu sou um gringo da Alemanha, você é correto? Oh, meu Deus! Isso, é isso! Você é inglês? Sim, eu estou aprendendo algumas coisas! Isso, isso! É isso aí! Explica aí, Taiga, da posição dele no time... Mano, o pessoal às vezes acha estranho porque, cara, é um gringo jogando no meio de um monte de brasileiro, mas eles conseguem comunicar, é tranquilo, eles estão acostumados, todo mundo do time fala inglês, né? Consegue comunicar tranquilamente! Basicamente, o Don é nosso jungler, ele é o cara que vai dar os gangues em todas as lanes, e a comunicação fica tranquila até porque muitas palavras do LoL são traduzidas em inglês! Então, querendo ou não, é um inglês já direcionado pro LoL se você não for fluente, então é tranquilo! E o Tai tá ali, rapaziada, e aí, Tai? O mito, a lenda! O Deus! O ouro! O que é isso aí? Dá uma bênção pra agonizar de existir! O que é isso aí? Ah, isso aí é o futuro, né? Oh! Esse é o futuro! Esse é o futuro! Não, as últimas quatro finais, eu tava em três! Tava em três? Tava em três! Então, a gente tem que buscar essa aí, né? Tem que buscar essa aí! Sentir confiança, a galera tem confiança! Mano, e aí? Só olha aqui a partezinha aqui também, ó, que não deu pra ver, eu acho a galera... Pera aí, cabia, eu entendo aqui? É o mob, é o mob! Do nada! Ali atrás, a staff tá amassando, mano, a staff tá amassando, a gente tem muitos jogadores, a gente tá com um set da Academy, né, se eu não me engano, e cinco aí do CBLOL, mas a staff também é muito extensa e faz a diferença, né, mano? Faz a diferença! E a staff da Lodge é muito brava, assim, você tem que querer puxar o saco deles, obviamente, mas, assim, a gente tá com uma condição técnica que é outro patamar, né? Já foram até campeões brasileiros, a gente tem campeão brasileiro até na staff, também é campeão brasileiro pra tudo, pra dar e vender! E é todo mundo trabalhando junto pra trazer pra cá agora, né? Com certeza! Uma estrutura dessa, e eu fico muito feliz de ver isso tudo, porque a gente veio que começou a Lodge, e ver as proporções que estão tomando, que, às vezes, eu fico muito arrepiada, muito feliz com vocês estarem aqui também. Então é isso, galera, amassar e representar o Lodge que tá aqui no peito, aqui, ó! É aquilo! No peito, aqui no coração, tá aqui! E olha só, eu olhei isso aqui e lembrei de uma coisa, inclusive! Eu lembrei, eu ia trazer um presente pra todos vocês aqui da Academy e tal, do LOL também, do CBLOL, só que não chegou a tempo, a gente não conseguiu preparar a tempo, é honestidade, tropa! Então, não chegou, depois vocês vão estar recebendo e mostram nas redes sociais aí pra galera ver nas redes sociais. Então, ó, tá da hora! Pô, galera, é normal, até agora o meu presente de aniversário também não chegou, tá ligado? O aniversário tá virando um mês já e não chegou ainda, mas tá chegando! Mas a gente, perdoa, é o patrão, né mano? A gente tem uma paciência a mais, tá ligado? A gente tá! É isso que eu ia falar, a gente demora, mas a gente entrega, então ó, confia, olha nas redes sociais aí da rapaziada. E mano, pra mim também é uma honra estar aqui no CT desse nível. Quando eu comecei tudo lá atrás, com poucas pessoas que acreditaram no projeto, eu nunca imaginei que ia ter um prédio desse tamanho assim, com toda essa estrutura pra um time. As casas que a gente tem pegado pros jogadores também são muito grandes e não só grandes, com um conforto e uma estrutura que é útil pro cara se desenvolver no competitivo e ter a tranquilidade de fazer o trabalho dele, que é criar conteúdo, no caso de quem mora na anuação dos influenciadores, treinar, fazer lives, quem trabalha aí em jogos competitivos. Tudo tem um propósito e a gente tá conseguindo entregar uma estrutura que eu acho que é digna aí da Laude e que é digna dos torcedores aí que estão sempre apoiando a gente, né mano? Então, é um estouro, velho, é um estouro. Conhecemos o setenteiro? Conhecemos, né? E tá lindo, cara! Tá lindo, tá perfeito! Eu não consigo imaginar o que eu mudaria de tão perfeito que tá. Eu quero ver a galera dos emuladores aqui, vão ficar doidas, vão ficar doidas! Quando os caras chegaram, eles vão falar, P.H. tá deu certo emuladores! Olha! Olha essa parte! Que da hora! Análise! O que? Que isso, velho! Ficou sem Thaís! É o cantinho do meme! Apareceu o Thaís! Parece que eu entendi! Tá ligado! Caraca, achei que não ia falar do vídeo! Eu achei que não ia falar do vídeo! Não, é que eu vi uma análise! É, uma análise! Agora que eu entendi! Então galera, quem precisa encerrar esse vídeo não é nada mais nada menos do que o Dom! Não é mesmo? Teste e like, quase no ano! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E até a próxima! Vamos Juntos da Família? Valeu, TROGA! Valeu, tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri